Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal bem-vindo ao canal, eu sou a Rosa Ilma. Quero pedir a vocês que não são inscritos no canal para que se inscrevam, que deixem seu like. Se estiver gostando dos vídeos, compartilhem a rede social de vocês. Hoje vamos aprender a fazer essa folhagem, costela de adão. Hoje eu vou ensinar a fazer essa pintura e a montagem do arranjo, tá? Lembrando que os moldes ficam na descrição do vídeo. Quem assistiu a aula 2 da pintura de folhas, eu ensinei a fazer essa folhagem. Esse aqui, a gente vai montar o vaso dele também. Não agora, tá? Agora a gente vai aprender a fazer essa pintura. Ensinei essa também na pintura de folhas 2, tá aí no canal. Aqui eu tenho o meu molde. Vou pegar um pedaço de EVA. Eu não gastei nem duas folhas de EVA para fazer essa folhagem, tá, pessoal? Então, vale a pena sim. Vou pegar aqui, ó. Vou posicionar aqui o meu molde no meu EVA. Depois, vou vir com o palito. Aqui tá enroladinho para ficar fácil para pegar aqui, ó. Ficar melhor. Vou riscar o meu molde. Seguindo o molde aqui. Vou fazer esses riscos. Vem aqui. É uma pintura muito bonita. Um arranjo que dá aí para colocar em decoração de quarto, criado mudo, em aparador. Uma decoração bem bonita mesmo. Eu gostei muito. Tô até pensando em fazer uma para o meu quarto. Mas a minha eu vou fazer tudo da rosa. Aí vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, tá? O bom do artesanato é isso, né? Que a gente pode criar a peça como a gente imaginar, né? Isso é o que é bom. Vem aqui, ó. Recorta a minha folha. Tira aqui um pedaço de EVA. Deixa o outro aqui do ladinho. Vou aqui seguir esses riscos que eu deixei com o molde, tá? Vou criando. Aqui, ó. Quero aproveitar e mandar um beijo aí para a Rosana, Lutinha, Tia Mari. A minha colhada, Cleidiane, que tá sempre aí compartilhando meus vídeos. Tá sempre aí me ajudando também. Claudete, Adriana. Nossa, são tantas meninas. As meninas do grupo Rosario Martins, 1 e 2, 3. As meninas do grupo do WhatsApp. Lembrando aí que eu recuperei o meu Facebook, tá, pessoal? Então, já tinha outro grupo e recuperei o que eu tinha. Então, as meninas aí do grupo do Facebook Rosario Martins, 1 e 2. Recortei. E a todas as meninas que me acompanham aí, meninos, tá? Beijo para todos vocês. Vou recortando. Aqui eu já tenho o molde cortado. Aqui eu cortei o meu molde. Vou mostrar para vocês como fazer esses buraquinhos, tá? Lembrando que quando eu deixar os moldes, já vou deixar as marquinhas onde vocês têm que fazer o corte, tá? Venho aqui, ó, e faço isso, ó. Dobro a peça aqui, dos dois lados, ó. Desse lado e desse. Depois, venho aqui, já dobro de outro jeito, ó. E faço isso aqui, ó, com a tesoura. Só tirar esse... Um pedaço pequeno, pessoal. Não precisa ser muito grande, nada, porque a folha também não é grande, tá? Minha folha é pequena. A minha folha, ela tem aqui 14 centímetros, tem 14,5 por 11,5, tá? Minha folha não é grande. Desse jeito, eu vou fazer a minha folha toda, dos dois lados, tá? E volto para a gente fazer a pintura delas, tá? São duas pinturas, tá? Ó, pessoal, para não ficar dúvida, o que eu vou fazer? Eu voltei para mostrar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, desse formato aqui, ó. Vou dobrar aqui, desse jeito. Aí, venho aqui, cortei, tá? Ó, tá reto o corte. Aqui, eu vou virar minha folha e vou pegar aqui, ó. Desse jeito, ó. Vou dobrar e vou cortar aqui, tá? Olha como o corte fica. Fica um assim e o outro assim, tá bom? Pessoal, para a pintura da folha eu vou usar o rosa, tá? Vou ajeitar aqui. Ele é só o rosa, número 537 da PVA. E 545 verde e oliva, tá? As duas tintas que eu vou usar, verde e oliva e rosa. Vou pintar, começar pela rosa. A rosa eu vou fazer toda na cor rosa, tá? Só dessa cor aqui. Olha que linda. Quero fazer o meu todo nessa cor, só de rosa. Venho aqui, ó, com a minha tinta. Essa tinta, ela estava um pouco grossa. Eu coloquei um pouquinho de água dentro. Ela já está diminuída, ó. E vou só seguir a pintura aqui. Lembrando que eu vou fazer a pintura dos dois lados da mesma cor, tá? Tanto do verde quanto do rosa. Sempre a mesma cor. Mesma pintura que eu fizer de um lado, eu vou fazer da outra. Porque a folha vai aparecer dos dois lados no arranjo, tá? Vai ficar bem legal esse arranjo. Olha, vou pintar aqui. Depois vou esperar secar e vou fazer a mesma pintura do outro lado. Eu venho com a minha esponjinha, ó, nesse lugar, com o cortinho. Eu dou uma apertadinha porque ele já sai pintado. Na lateral também eu faço o acabamento, tá? Do mesmo jeito. Aqui, pessoal, eu tenho essa pintura, que é essa que eu vou ensinar, tá? Essa metade rosa, metade verde. Com esses risquinhos no meio. Aqui eu tenho essa que é toda vez no meio, as pontas rosa. Do mesmo jeito essa. Tenho essa aqui toda verde. Tenho mais uma rosa aqui, ó. E essa aqui é a mesma pintura, tá? Da que eu vou ensinar. Se vocês quiserem pintar como essa, você só vai fazer esse passo a passo que eu vou ensinar agora. A outra toda verde, uma toda rosa e o outro no meio verde e nas pontas rosa, tá? Então, enquanto essa seca, vamos fazer a pintura dessa aqui do lado, tá? Que é essa daqui, ó. A minha tinta já tá pouca. Já tá bem pouquinha mesmo. Vou vir aqui, ó, desse lado, pegar aqui e vou só puxar aqui na lateral. Fiz um risco e puxo, tá? Lembrando de já deixar aqui já pintado. Nesse corte, numa batidinha, que já fica com a pintura já, tá? Olha que fácil que é. Deixo aqui pra secar. Venho aqui fazer o acabamento da minha folha. Aqui, ó. Vou acabar, fazer esse acabamento na lateral, todo de rosa. E depois, viro o lado e pinto todo de rosa de novo. Aqui eu fiz o acabamento em toda a lateral, ó. Volto aqui com a minha folha, viro ela pro outro lado. A tinta da rosa aí, ela tá muito pouca. Vem aqui, ó, novamente, tá? Vou pintar a dor da mesma cor desse lado, igual o outro lado. Aqui eu tenho um arame 18, enrolado com EVA e pintado com a mesma cor, tá? É onde eu vou usar ele, a minha folha. E aqui é uma mangueira, tá? É uma mangueira pequena, bem fininha. Aqui eu vou fazer outra pintura do verde, tá? Lembrando, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o meu vasinho. Eu mesma fiz, ó, de cimento, tá? Vou usar ele. Ficou bem bonito ver esse vasinho. Vou pegar minha tinta na cor verde e oliva e vou pintar aqui, ó, desse lado. Porque como o EVA é branco, se vocês forem fazer aí no todo rosa, dá pra usar um EVA rosa, tá? Mas eu achei que fazendo no EVA branco, a cor ia ficar mais suave, uma cor mais bonita. Por isso que eu fiz no branco. Aqui, ó, venho aqui e vou pintar o outro lado, desse jeito, tá? Aqui. Depois que eu pintei aqui, eu vou voltar aqui, ó. Só umas pinceladinhas de leve pra cá, puxar. E aqui no meio, ó. De leve, tá? Nada muito pesado, olha. Aqui, como ela ficou bem suave mesmo, ainda volto com a minha tinta e escureço um pouco mais, ó. Porque ela ficou bem clarinha mesmo, aqui, tá? Desse jeito, vou deixar secar. Aqui eu fiz a pintura de um lado e do outro. Vou virar o lado e vou fazer a pintura desse lado. Pra isso que eu vou fazer? Vou virar a minha folha também, porque a minha folha mantuou, tá? Virei aqui, ó. Vem. Do lado que eu fiz rosa, eu vou fazer rosa. Do lado que eu fiz verde, eu vou fazer verde, tá? Vem aqui, ó. E vou puxar do mesmo jeito. Verde, rosa desse lado e verde do outro. Pintei esse lado de rosa, volto com verde. Lembrando que aqui eu já fiz acabamento na minha peça, na lateral. Já fiz acabamento nela. Volto aqui, ó, com a minha tinta. Vou pintar. Depois, volto com a minha esponjinha. E vou puxar um pouquinho pro rosa, não muito. Pouca coisa. Deixando a marca bem levinha, tá? Nada muito pesado. Desse jeito. Deixar secar pra modelar. Lembrando que na minha folha aqui eu joguei uma mão de verniz. Tem vídeo aí no canal. Tem o Invernizando Folha. E tem outros vídeos aí que... No meio das flores, enquanto eu tô fazendo a pintura, eu invernizo também, tá? Tem mais dois vídeos aí que eu invernizo, tá? Eu coloco essas duas peças aqui no arranjo. Depois, eu jogo um pouco de verniz, tá? Como eu usei o verniz spray, spray aí eu venho aqui, ó. Um só, jogo no meio do arranjo mesmo e fica pronto. Aqui, pessoal, enquanto a minha folha seca ali pra fazer a modelagem, eu vou pegar um pedaço de argila. Então, lembrando que dá pra colocar cimento, depois eu coloco o cimento ou o gesso, tá? Dentro do meu vasinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar um pedaço de argila. Vou colocar aqui no meu vaso. Pra colocar o meu arranjo, tá? Deixar aqui, ó, certinho pra não sujar o meu vaso aqui pro fora. E depois, só colocar a casca aqui em cima. Aqui, pessoal, já coloquei o meu ferro pra esquentar. Vou pegar minha folha. Vou encostar ela aqui, ó, no ferro, desse jeito. Deixar ela esquentar. Vaso tá muito caro, né, pessoal? Temos que dar o nosso jeitinho aí, né? E fazer os nossos vasos, né? Vem aqui, ó, tá quente. Venho dobrar ela aqui, ó. O jeito mais fácil que eu tenho, assim, pra mostrar pra vocês. Vou dar uma dobradinha aqui. Vou dar bem leve, ó. Ficou assim, volta aqui, ó. Ainda quente, dou uma puxadinha aqui no cantinho, ó. Dois dedos e dois dedos, ó. Dois atrás, dois na frente. Só puxa aqui, tá? Bem de leve, ó, que lindo que fica. Vou colocar aqui novamente, tá? Pra esquentar. O Zizinho ligou o som ali, pessoal, agora. Não sei se vai dar pra vocês ouvir. Aqui, ó. Vem novamente. Também dá pra pegar aqui de um lado e outro, ó. Fazer essa modelagem aqui também, ó. Se não quiser, encostar na mesa. Mas eu acho um apoio bem legal. Deixar ela aqui, ó. Desse jeito. Já ficou bem modelado. Fica bem legal. Aqui eu tirei o meu ferro. Vou pegar a minha folha. Vou passar cola aqui, ó. Lembrando que eu já tenho o meu arame capado com EVA. E pintado da mesma cor da minha folha, tá? Venho aqui. Coloco aqui o meu arame, ó. E vou apertar com a minha cola. Desse jeito, tá? Desse jeito, eu vou fazer com as minhas duas folhas. Como essa aqui atrás é mais verde, eu fiz o arame na cor verde, tá? Aqui já coloquei o arame. Pessoal, tenho as meninas no grupo. Que ela faz essas peças, às vezes. Assim, quando elas fazem, ela me mostra no meus grupos, tá? Se de repente vocês quiserem fazer alguma peça e vocês fizerem a peça e quiserem que eu vejam e mostrar, me marca no Instagram. Deixa aí na descrição do vídeo, tá? Eu adoro ver as peças que as pessoas fazem, que me mostram. É muito bom. Vou colocar aqui, ó. Desse jeito. Vou pegar minha fita floral. Venho aqui, ó. Vou colocar duas folhas. Aqui. Uma de frente com a outra. Desse jeito, tá? Vou colocar as duas rosas. Uma rosa e uma verde. Aqui. E vou prender. Não, pessoal. Primeiro eu vou prender aqui, né, cara? Já tô achando que a minha fita é verde. Ali eu vou prender. Volto aqui, ó. Com a minha folha. Desse jeito. E vou prender uma de frente pra outra, tá? Venho aqui com mais uma folha e vou prender. Venho aqui, ó. Olha, desse jeito. E vou prender. Sempre deixando passar, porque a gente vai dobrar elas, tá? Deixa o arame um pouco pra cima. Venho aqui, novamente, com outra folha. E vou seguindo sempre. Uma intercalando a outra. Uma de um lado, outra de outro. Uma de frente, outra de atrás. Sempre assim, seguindo essa montagem. A nossa folhagem, ela não é muito grande. É um arranjo pequeno, tá? Porém, muito bonito. Vou seguindo com as minhas outras folhas. A gente está calando com uma. Do ladinho da outra. Desse jeito, tá? Aqui eu coloquei uma do lado da outra. Aqui vou enrolar bem e vou quebrar minha fita aqui, tá? E vou pegar pedaços de EVA e vou engrossar daqui pra baixo um pouco até aqui nesse finalzinho. Chegando aqui, vou cortar. Aqui tem esse pedaço de EVA, tá? Vou cortar aqui, ó. E vou engrossar essa parte. Vou passar cola desse jeito daqui pra baixo. E vou enrolar. Só até aqui, pessoal. Não vou enrolar até o finalzinho, porque eu preciso dessa ponta aqui pra colocar na argila, tá? Passando cola. E enrolando, ó. Tá? Desse jeito. E volto com mais duas camadas aqui pra ficar bem grossinho, tá? Olha, pessoal. Engrossei. Vou vir aqui com a minha fita crepe e vou reforçar pra não soltar isso aqui, tá? Vou vir aqui, ó. E vou prender bem. Apertando a fita pra não soltar esse EVA, tá? Olha, desse jeito. Aqui, ó. Tô encapando bem aqui. E volto novamente. Feito isso. Desculpa o barulhinho aí. Ó. Vou encapar com fita floral. Venho aqui com a minha fita floral que vou encapar até no finalzinho, tá? Apertando aqui pra ficar floral cruzado bem aqui, tá? Ah, quebrou. E vou puxar e continuar até o finalzinho. Feito isso, pessoal. Aqui eu só dobro a ponta do meu areno aqui, ó. Desse jeito. Pra pôr na gila. Se for colocar... Se vocês aí quiserem colocar no vaso de vidro, só fazer o acabamento aqui, tá? Aqui vou dobrar. Desse jeito. Eu puxando bem leve. Não pra não deixar muita marca. Vou arrumar o meu arranjo, tá? Desse jeito, ó. Puxando levemente e arrumando a folha pra não ficar amassado. Um dobrado bem bonito, olha. Desse jeito eu vou fazer com todas as minhas folhas e volto. Aqui, pessoal, como ficou a montagem da folha. Olha que lindo, ó. Vou vir aqui com o meu vaso. Vou colocar ele aqui. Vou apertar aqui na gila pra ele entrar pra dentro. Vou dar uma arrumadinha aqui, ó. E vou pegar minhas cascas e vou colocar aqui dentro, ó. Desse jeito. Vou colocar aqui. Deixar tudo arrumadinho, ó. As marinhas eu vou tirar e deixar umas menores. Porque tem um ar que é bem grande. Essa casca é bem grande mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse arranjinho, tá? Ficou muito bonito. Ficou... Eu achei lindo. Espero que vocês também tenham gostado. Olha. Essa aqui. Deixa eu virar aqui do lado também, olha. Olha o vasinho. Que eu mesma fiz. Cheguei aqui pra frente pra vocês verem melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários, tá? Se vocês fizeram esse arranjo e vocês quiserem me mostrar, no Instagram, deixem o site ou o link aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fica todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.